Começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informação. O Tricolo de Aço encerrou sua preparação para enfrentar o Goiás amanhã lá no CT Evaristo de Macedo e o David Duarte falou um pouco sobre esse momento. David, você não começou o ano tão bem, foi criticado, mas recuperou o futebol nessa formação com três zagueiros. Qual foi o fator-chave para essa melhora? Então, não deixei me abalar, eu sei que o início não foi como esperado por mim, pelo Bahia, mas eu tive a confiança dos meus colegas de trabalho, do professor Paiva, então isso só me fortaleceu no dia a dia para treinar e tive a oportunidade de voltar a jogar contra o Botafogo e fui muito feliz de ter correspondido e do professor Paiva ter me dado essa sequência e espero continuar aí pelo restante da temporada. Matheus Barbasso pergunta, após reconquistar seu espaço na equipe, tem marcado no último triunfo em casa pelo brasileiro. Há uma motivação a mais para pegar seu ex-clube diante do torcedor? Vai ter lei do ex? Motivação é igual a todos os outros jogos, só porque é contra o Goiás, que eu vou jogar mais motivado. Eu tenho um carinho enorme pelo Goiás, fiquei 10 anos lá, tenho muitos amigos lá também, mas hoje estou no Bahia, espero que tenha a lei do ex mesmo, porque é muito bom o jogo que está marcando e precisamos vencer em casa, é um confronto onde a gente está com a mesma quantidade de pontos e temos que vencer para poder sair distanciado da zona de arrabaixamento, que é o nosso principal objetivo. Pergunta 3 em 1. Gabriel Gomes, Reginaldo Lima e Manuel Nascimento. Com o Canui Resende fora, será a primeira partida que você vai começar na zaga, ao lado de Gabriel Xavier e Vitor Hugo, provavelmente. Então, como está funcionando a parceria entre vocês? As ausências podem comprometer o desempenho da defesa? Como você disse em Resende, Canui não estão fora, mas são grandes jogadores, lógico, mas o nosso evento é bem forte também. Gabriel já joguei com ele no Botafogo, o Vitor a gente vem jogando agora recentemente, mas a gente está treino a treino no dia a dia, esse trio aí nunca jogou, treinamos hoje, que foi pouco tempo, mas a gente tem a confiança em cada um que vai entrar, de quem vai jogar. Qual a importância dessa sequência de jogos consecutivas de minutagem para o seu crescimento e desempenho individual e coletivo? A pergunta é de Emanuel Costa. Então, a sequência de jogos, a minutagem é muito importante para o jogador estar evoluindo, estar ganhando confiança. Estou muito feliz de recentemente estar podendo jogar, poucas minutagens no ano, mas recentemente estou com um número bom. E isso vai aumentando a confiança da gente, do jogador, o misto também reveza bastante, não deixa muito tempo o jogador sem jogar. E isso é bom para o atleta. Pergunta de Emanuel Messias, como foi para você o seu período de contusão e uma reserva depois? Cara, não me contundi, eu tive apenas um desconforto, que eu acho que eu fiquei dois, três dias fora de campo. A reserva não é muito bom, o jogador quer sempre estar em campo, mas era o processo, eu precisava passar por esse processo, para a confiança, para o David Duarte, que veio contratado, poder voltar. E acredito que estou voltando, acredito que tenho mais para dar ainda para ele, acredito que tenho mais a entregar no campo, a crescer com o míster aí no dia a dia e com meus colegas de trabalho. Silval Anjos pergunta, o Bahia volta a jogar diante de sua torcida contra um concorrente direto na pontuação, que vende o triunfo contra o líder da Série A e outro pela final da Copa Verde. É preciso mais precaução para não ser surpreendido? Não, todo jogo tem que ter o cuidado extremo, não tem jogo fácil no Brasil Verão, porque é uma equipe com, talvez hoje na Série A com menos nome, que não vai dificultar o jogo. Então, o nosso time está ligado, vai entrar 100%, porque sabe a importância que é o triunfo em casa. Pergunta de Vitor Hugo, David, há muito questionamento sobre o número de gols sofridos pelo Bahia. O que é preciso fazer para diminuir esses números e a cobrança interna por parte do grupo? O dia a dia, o treinamento, dá para perceber que tem pouco tempo de trabalho, porque é jogos em cima de jogos. Mas é isso aí, é mais conversa, é mais dedicação da equipe. Infelizmente saímos sem tomar nenhum gol no último jogo. Esperamos que esses números diminuam na sequência do campeonato. Pergunta de Dida Negrão, virando a chave da Copa do Brasil, esse jogo contra o Goiás, o Bahia vem com dois desfalques. Como está a preparação para esse jogo? Não teve preparação, é pouco tempo para isso. É mais hoje 30 minutinhos de trabalho na vez de pegar do jogo, porque tivemos um jogo muito intenso contra o Santos. Mas é mais conversa, a gente sabe o que tem que fazer, os jogadores que vão entrar também sabem o que tem que fazer. E a gente está bem focado para triunfar amanhã. A última pergunta, Douglas Santana. David, garantir os três pontos nesse sábado será de extrema importância, visto o confronto direto e a necessidade de se afastar dos E4. Acha que o empate contra o Santos deu mais confiança ao elenco, apesar das duas derrotas seguidas no brasileiro? O triunfo de amanhã é fundamental para a gente sair dessa zona de perigo que nenhum clube gosta de ficar. Porque o nosso objetivo também não é só fugir do rebaixamento, nosso objetivo também é estar na parte de cima, brigando por coisas grandes. E acredito que o empate não nos motivou, porque a gente busca o triunfo em todos os jogos. E não vai ser diferente no jogo de amanhã. Bom, está aí o zagueiro David Duarte, após a partida contra o Santos e antes da partida contra a equipe do Goiás. Gente, bora agora espalhar a notícia boa. O Marinho não foi procurado pelo Bahia, o Bahia não fez uma nova proposta pelo Marinho. Foi isso que, inclusive, eu acabei de receber resposta com relação a essa apuração, essa possível informação do pessoal do Flamengo, o pessoal do Rio de Janeiro, que trouxe essa informação. Não acreditem nisso, o Bahia não procurou. Até como eu comentei, inclusive, no vídeo de mais cedo, que eu postei até um pouco mais em horário inusitado, o Bahia buscou o jogador, ele não quis vir. O Flamengo quis negociá-lo, ele não quis sair. Bateu o pé, não quis sair do Flamengo. Enfim, o Bahia não vai se esforçar para trazer um jogador que não quis vir, que teve muitas dúvidas para poder vestir o manto do Esquadrão de Aço. Então, essa é a informação para vocês. Se eu não me engano, o nosso parceiro Ulisses Gama, do Bahia Notícias, também trouxe essa notícia lá no canal Extracampo. Além disso, é muito importante salientar essa atualização agora pela manhã, agora pelo momento onde antecede Bahia e Goiás, para que não gerem nenhuma expectativa maior de vocês, que vocês possam ficar tranquilos e projetar um mercado do Bahia mais incisivo para corrigir esses erros que aconteceram nesse primeiro momento, mas também para poder receber reforços que vão nos ajudar a continuar bem na Série A, enfim, reagir na temporada e, quem sabe, buscar coisas grandes nesse ano de 2023. E, é claro, permanecer na Série A e depois pensar em algo maior. É o principal objetivo nesse momento, tá certo? Um abraço a vocês, deixe o like se curtiu, inscreva-se no canal e ative todas as notificações.